Depois de ter sido chumbada na audição parlamentar, Alenka Bratucek demitiu-se de vice-presidente designada para a União Energética na nova Comissão Europeia. A demissão foi aceita pelo presidente eleito, Jean-Claude Juncker, e o novo governo de centro-esquerda da Eslovénia vai propor outra pessoa para substituir a ex-primeira-ministra liberal. Numa conferência de imprensa esta quinta-feira em Bruxelas, o porta-voz de Juncker admitiu que nesta fase há o risco de atraso na tomada de posse, mas a probabilidade deste risco vai ser avaliada nos próximos dias. A tomada de posse da nova Comissão poderá ainda ocorrer no início de novembro se o Parlamento Europeu votar favoravelmente a equipa como um todo num plenário a 22 de outubro. Juncker tem assim alguns dias para negociar a solução final, que implica também redefinir as funções do comissário designado pela Hungria. Um processo que envolve o diálogo com os líderes das bancadas do Parlamento Europeu e com o seu presidente, Martin Schultz.